Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, estou começando assim, ano novo, mostrando a atualização da reforma da cozinha, ó. O pedreiro já fez todo o piso, ó, já começou a fazer as bancadas da cozinha, a gente já furou tudo, a parede, pra colocar a cerâmica, já arrumou a janela aqui, ó, que visão maravilhosa dessa janela, pessoal, ó, acordar, lavar uma loucinha. Daí aqui amanheceu assim, ó, a galinha tirando pintinho, olha que coisinha fofa, ela é muito fofa, sua galinha, tudo vão tirar pintinho aqui. Daí a gente resolveu dar um pulinho lá em Rio Negro, né, o maridão escolhendo um leiro, né, ação de roupa masculina lá no lojão da economia, comprar uma sopinha pra Maria, né, que a Maria tava precisando, ó, ficou bonito, né, gostei bastante desse visual, ó, aqui tá o aprovador, ó, seu corpo é perfeito exatamente como Deus fez, ó, esse look da Maria, primeira, o que vocês acharam? Coloca nos comentários, eu super amei, bem basiquinho assim, muito bonitinho. Esse aqui é um vestido, né, preto, também, bem bonita, a Maria é fã da preta, loira e preta. Olha só, pessoal, aqui é o pinheirinho de Natal do lojão, ó, que bonita a sopa pro ano novo, ó, tudo branquinho, aqui é a minha sobremesa já, o ano novo, ó, fiz um pavê de leitinho, tem receita aí no canal se você quiser fazer. Pense aqui, sobremesa maravilhosa, gente, vou me rezando. E aí, o marido já trouxe um ovinho lá, um mini ovo, vou quebrar com vocês aqui pra nós ver como é que ele tá. A galinha tá ficando velha, ó, e bota esses ovos aí, mini ovo. Olha só, aqui os pintinhos, ó, amanhecemos ano novo desse jeito, ó. Tudo da galinha, olha, tirando o pintinho, ó, um morreu ali do lado, coitadinho. Eu não sei o que que deu, ó, a gente vai ter que separar um pouco esse povo, essas galinhas, senão é pintinho de uma que entra pra outra, eu não sei se não é por isso que morreu esse pintinho, né, que eu vou pulando fora. Nossa galinha, ó, derrubou meu celular. Pense que a galinha é braba, gente, o dedo velho da gente fica tudo furado, ó, mas é bonito, né? Agora coloquei ela longe da prima dela lá pra não dar confusão, né, que fofinho. Que o milho, ó, o milho tá embonecando já, ó, esse outro, quantia que cresceu esse milho. Aí tá chegando a altura da Maria, ele, é uma beleza, né, a Maria passou ano novo de amarelo aí, branco, que é paz e dinheiro, e você passou ano novo com que cor? Eu passei de rosa, branco, porque eu quero muito amor e paz, né, Eu nunca apareço porque eu tô filmando, né, pessoal? Olha só que beleza. Olha, deu bonito, ó. Uma espiga de milho bem cor de rosa, né, pra minha cabelinha. Aqui o marido fez um tratador, pô, com um cano de PVC aqui, desses de esgoto que tava abandonado, ó. Ele fez a separação e colocou um Tzinho na ponta pra galinha não virar. Nós damos uma raçãozinha, desperdiça demais, se não fizer um tratadorzinho aí pra comprar. É caro, né? Olha que beleza. Um pra cada um, ó, ali ele colocou, ó, essa galinha braba, de roubadeiro de celular. Vai colocar a ração. Os bichos tão espertos hoje, gente, nem dá pra dizer que faz dois dias que nasceram. Como é que pode, né? A natureza é perfeita, meu amor. Então, olha lá, de pintinho, comendo. Ah, fofura, né? Uma gá, veja, tem uma galera, né? Tá aí, bastante pintinho. Aqui a gente colocou um monte de pintinho, que essa galinha cuida bem. Aqui, ó, meu pé de melancia, ó. Aí que beleza, ó, tem uma melancia aí, pessoal. Tá vendo, ó? Tá florescendo, coisa mais linda, né? E aqui nós resolvemos, né, no outro dia, pintar o quarto, né? Tiramos tudo da roupa do guarda-roupa. Porque tava uma cor escura e tava tão ruim. Tinta escura, a gente põe uma clara, ó. Enquanto o marido dava as mãos, né? Tinha que tirar o guarda-roupa pra pintar atrás. Eu tenho preguiça pra pintar atrás, mas ele não pinta atrás. Aí aqui, eles terminaram, o Gustavo ajudou também. Vim eu, né, limpar esse guarda-roupa e guardar essas 1.500, 2.000 roupa, né? Aí no vídeo é rapidinho, vai pra gente aqui, olha. Demora, meu Deus do céu. Limpar tudo e organizar. Tá? Tirar o pó. Ai, 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 pessoal. Não é fácil a vida, né? É uma rouparada. A gente pega férias, é arrumar, organizar. Porque daí tem que aproveitar esse mês pro resto do ano, né? Olha só que beleza. Aí vou colocando todas as roupas de volta. Tá vendo? Aqui eu de novo. É, roupa minha. Aqui é a nossa roupa. É a minha, do meu marido e uma sopa de cama que fica pra eu guardar roupa maior, né? Aí eu sempre organizo essa troca de roupa dos quartos. Aí eu lhe ponhei mal a camiseta, arrumei, organizei já. E bora dobrar a roupa, né? Bora. Parece uma máquina dobradeira de roupa à vontade. Bora enfiar dentro de um saco e ponhar, doar pra alguém tudo a sua pra ficar só com esse daí já. Mas não dá, né? Porque senão daí a gente fica sem roupa. Não pode, né? Olha lá, pessoal. Vamos organizar aí com vocês. Como é que vocês passaram de final de ano, Natal, Ano Novo, aí? Coloquem nos comentários. Eu, graças a Deus, aqui. Nós passamos bem, né? Passou. Aqui a cidade é pequena, Campo do Tenento. E você, não sei de onde que você tá falando aí. Coloca nos comentários pra mim saber até onde que esse vídeo tá chegando. Eu vou arrumar essas. Agora eu vou por essa jaqueta aí. Meu Deus do céu. A jaqueta aiada. Uma jaqueta aiada que tá louco. Tem que guardar, né? Porque aqui um tempo é frio, outro tempo é calor. E assim vai. E aí Eu vou por essa jaqueta aiada. 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 Aqui, graças a Deus, terminei de guardar a roupa, né? Agora eu vou passar um pano atrás da cabeceira da cama, ali no chão. Vou botar essa cabeceira no lugar também. Já aproveitei e fazer uma faxina geral nesse quarto, né? É só nós dois aqui, gente. Mas olha, tá bagunçado. Não dá pra dizer que nós estamos tão bagunceiros desse jeito. Meu Deus do céu, eu derrubei metade das coisas aqui, mas tá bom. Agora eu vou empurrar essa cama. Ainda tem bagunça aqui, mas devagarzinho vai sair. Já é só. Vou tirar um pouco dessa bagunça em cima da cama agora. Porque, meu Deus do céu, né? É bagunça. Parece que cria. Mas eu já escondo tudo esse pintozinha do guarda-roupa. Até a próxima vida daí, mas... Nós não vemos isso. Ó, não ignorem que... O meu jogo de cama aqui tá tudo... Tudo desparceirado, mas tá bom, né? Eu vou... Ainda eu tô reformando a casa. A hora que eu terminar essa reforma, eu troco toda essa roupa de cama aí. Porque aí, na verdade, é essa manta que tá em cima aqui. Que é o... De cobrir a cama, mas aí como foi meu marido que arrumou, ele colocou essa outra. Mas tá bom, né? O importante é que daqui a pouco nós já dormimos de novo, já tá longe. Olha só, pessoal. Agora eu vou varrer aqui. Achei uma vassoura aqui. Não sei de onde que apareceu uma vassoura tão velha. Mas tá bom, né? Que tem pra nós aí. E olha, reformando uma parte da casa. Parece que bagunça a casa inteira, né? Olha só, gente. Dá pra acreditar que eu e ele fizemos essa sujeirada aqui? Nossa Senhora! Nós dois somos... Somos ninjas de fazer sujeira. Olha aí, ó. Misericórdia! A quantia de sujeira aqui. E nesse nosso quarto aqui. Misericórdia, ó. A varrida aqui, ó. Mas agora tá bom já, nossa. Tudo clarinho, as paredes. Dá pra respirar bem. Olha lá. Agora eu vou passar um paninho, né? No chão. Pra deixar tudo brilhoso. E daí coloca nos comentários aí. O que vocês estão achando desse vídeo. Tá ficando bom, né, gente? Um quarto limpo. A limpeza é coisa maravilhosa, né? Meu Deus do céu. Gente que costuma ficar no limpinho. Tão bom. Olha só. O chão tá brilhando. Mas, meu Deus do céu. Foi de se assustar com a sujeira dessa casa. Misericórdia. Olha lá. Paninho aqui, ó. Vai ficar esbrício. Esbrício, esbrício, esbrício. Olha lá. Então, paninho aqui. E maravilha, né, gente? Eu nem acredito. A gente tá cansada hoje, olha. Trabalhamos, pintei. Eu dei uma ajudinha na pintura e depois vim fazer a limpeza, olha. A gente cansa, né? Mas fica louco de bom. Agora eu vou levar lá. Ignore o corredor que também tá bagunçado. Nós vamos ir pintando essa casa e limpando e arrumando por etapas. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha a cara da paz, ó. Tudo clarinho, esparelho, tudo arrumadinho. Tudo limpinho. E daí? O que vocês acharam? Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Um grande beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau!